Super gringo inglês palavra do dia. Todo, todos, toda, todas, tudo. All. Todo, todos, toda, todas, tudo. All. 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 Todo, todos, toda, todas, tudo. All. 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 Todo, todos, toda, todas, tudo. All. 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 Todo, todos, toda, todas, tudo. All. 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 Todo, todos, toda, todas, tudo. All. All. All Todo, todos, toda, todas, tudo All All